Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês vão entrar em campo de estágio, provavelmente vão ver esse tipo de situação. É um pouco comum, infelizmente, mas a gente coloca como uma complicação. Nós vamos falar hoje sobre o soroma. O que é o soroma exatamente? Como é que eu vejo esse tipo de complicação? O soroma é um termo, uma tecnologia popular para infiltração ou extravasamento de líquidos dos catéteres venosos periféricos, ou seja, eles são complicações também e denominado como evento adverso. Por isso que é um tipo de complicação que acontece muito em pacientes com acesso a venosos periféricos ou até central. Mas nós vemos muito com pacientes com os catéteres abocat, por exemplo, que ficam muito tempo aí em estadia, né, nos hospitais, nas alas. Então, ele é um tipo de evento adverso, uma complicação. É indesejável e é inadvertível esse tipo de situação devido aos medicamentos ficarem infiltrados ao tecido ao redor da área funcionada. Quando nós utilizamos, né, esses catéteres venosos periféricos ou até o central para as infusões de soluções medicamentosas, por exemplo, o soro fisiológico, que é o mais comum que nós vemos, e até os quimioterápicos também podem ocasionar esse tipo de complicação, ocorrem um risco chamado de infiltração ou extravasamento, principalmente nas funções periféricas. É considerado a infiltração ou incidente, tá, com as soluções não vesicantes ou até irritantes. O que seria soluções vesicantes ou irritantes? medicamentos, medicamentos com pH um pouco mais elevado, quimioterápicos que são bastante irritantes, né, no caso da veia, né, do acesso, das paredes do acesso do paciente, ocasionando as complicações que nós falamos, a flebite, tá, que é um fator comum nesse tipo de pacientes. Como que pode ocorrer a soroma, Cris? Como é que acontece isso? Há soluções vesicantes que são administradas, né, que são consideradas como o pH é um pouco elevado, um pouco alterado, que pode aí causar irritação nas paredes das veias, tá, ou não vesicantes. Nós denominamos as soluções como vesicante, como eu falei, com um pH, né, de concentração um pouco mais elevada, sendo capaz de causar graves danos aí ao ser administrados nos tecidos adjacentes ou no vaso funcionado. Os irritantes ou não vesicantes, por exemplo, pode causar as lesões mais de menor gravidade. Agora, como é que eu sei quando o paciente tá com aquele soroma, né, como é que eu visualizo a característica de um soroma? Vamos visualizar nessa ilustração. Nós temos uma mão com acesso periférico, tá, com uma bocate e uma dâmulazinha fechada. Ocorreu uma medicação ou algumas medicações no paciente que ocasionou um inchaço ali no local. O paciente, ele vai reclamar que está doendo muito. Ao apalpar, né, a lesão ali em volta, vai estar aquele calor em volta, a vermelhidão e a dor que o paciente relata. Então, primeiramente, a característica desse soroma é a formação de flictemas e ulceração. O flictema é nada mais bolhas ao redor, né, da pulsão ali, uma ulceração seria uma lesãozinha em volta do acesso. O edema no local, que é característico de um soroma, ele fica realmente bem visível, pode ser de um tamanho extremamente grande em volta, tendo esse tipo de complicação que é o soroma em si. E a alteração da cor próximo ao local da pulsão. Geralmente, fica uma coloração vermelhada, parecida com o flebite, tá, por exemplo. Então, fica bem característico. Outros sinais também podem ocasionar no soroma, como por exemplo, a dor, como o paciente relata. Então, ele é perceptível pela elevação da pele perto do local da pulsão e na ponta distal do caderno. Então, o paciente, ele vai reclamar muito, tá, que tá tendo um tipo de dor no local e também na hora de você verificar o soro ou tiver infundindo o medicamento, vai ver que não vai estar infundindo mais o medicamento corretamente. Então, pode ser que eu esteja fora, né, da veia, do extravasão no tecido subcutâneo, ocasionando esse inchaço no local que nós falamos que é o edema. O que que causiona o soroma, né? Tem vários tipos de causa. A causa da infiltração, né, do extravasamento pode estar relacionados ao tipo de medicamento que é infundido. Há normalidade nos vasos sanguíneos. Tem muitos idosos com os vasos bastante irregulares, que nós falamos, que são vasos que não são retos, né? Principalmente nos mais velhinhos, que é difícil de pegar um acesso a um paciente desde, devido a complicação da idade, fator da anatomia do paciente. Então, são algumas complicações. O edema nos membros funcionados e o tempo de infusão do medicamento também pode ocasionar esse tipo de complicação. A habilidade e o conhecimento do profissional, né, quanto aos riscos e as boas práticas de uso desses catéteres, tá, são essenciais para prevenir a complicação. Os fatores de risco para esse tipo de complicação. Relacionado com o paciente pode ser cognitivos de extrema de idade, como eu falei, podendo ser tanto como idoso, até criança também é complicado, tá, porque os vasos das crianças são um pouco mais finas e também tendem a se movimentar muito e podendo sair lá do local e a gente não percebe no momento, mas quando ocasiona a infusão do medicamento, começa a extravasar no tecido subcutâneo, ocasionando o edema local. A capacidade da comunicação desses pacientes, muitos deles são acamados, não conseguem se comunicar devido a sua doença, sua idade, complicações neurológicas, então também tem, né, esse tipo de complicação que acomete muito com esses pacientes, tá, para observar os sinais e os sintomas do soroma. Alguns cuidados de enfermagem que nós profissionais podemos fazer mediante, né, esse tipo de evento. A orientação, se um paciente, ele tem um acompanhante ali no quarto, né, do lado dele, e assim, o paciente, tanto quanto acompanhante, pode ser orientado, tá, quando o acompanhante visualizar, né, que seu familiar ali tá com aquele edema no local, vermelhidão, comunicar o local profissional, né, de enfermagem, pra poder retirar esse acesso e fazer uma nova pulsão e fazer iniciar as compressas, né, mornas e frias, pra poder diminuir esse inchaço. É, é, visualizar e comunicar sobre ardência, o aumento da temperatura, dor local, é, assistência, né, em geral, pra gente poder tá ali fazendo a manutenção do catéter. Se no caso já ocorreu essa complicação, né, a gente tem que retirar logo o catéter, não esperar, visualizou, já tira e depois pega um outro material pra fazer uma nova pulsão, tá, orientar a elevação do membro do paciente, falar pra que ele continue a fazer o tratamento enquanto nós vamos fazer a manutenção no catéter com outro tipo de catéter, tá, e eu, assim, o mais normal, comum que nós encontramos, né, com esse problema do soroma é as compressas. A gente precisa fazer a compressa pra diminuição e administração de medicamentos para dor, né, analgésicos, pra poder diminuir essas complicações. Vocês provavelmente vão ver esse tipo de situação, essa complicação, é muito comum, né, infelizmente, nas enfermarias, até em UTI também verificamos muito, com pacientes que têm acesso periférico que são administrados drogas, ou seja, vasoativas, sedação e precisa de um catéter central, mas até então mantendo aquele catéter fica, né, esse tipo de evento adverso aparente, então são situações que temos que passar, né, a visualizar mais, avaliar mais como nós estamos com o paciente pra verificar se não há sinais de flebite, já iniciando sinais de flebite pode iniciar também sinais flogíticos. falando nisso, eu vou deixar no card aqui em cima, falando sobre o flebite, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem visualizar sobre, cuidar de enfermagem de flebite, entender os tipos de enfermite, eu vou deixar pra vocês acessarem aqui. Quaisquer dúvidas relacionadas ao assunto, pode deixar nos comentários que nós respondemos a você, convida a se inscrever e ativar o sininho que semanalmente já estou publicando os vídeos relacionados à enfermagem, pra técnicos e também pra enfermeiros, pra todo mundo da enfermagem, e eu fico com vocês por aqui, e até mais, pessoal.